E aí pessoal como é que é, daqui é o Simor e sejam bem-vindos aqui à nova série do canal Metal Gear Solid V Ground Zeroes, basicamente eu sou um grande fã de Metal Gear já há bastante tempo, não gostei muito do último com o Raiden, mas como temos aqui de volta então o Snake eu decidi dar uma oportunidade ao Metal Gear, apesar de já ter uma ideia que o jogo é pequeno, já muita gente se queixou que o jogo era pequeno, mas como o jogo está em português e tal, eu decidi acabar por trazer, como já trouxe outras séries tipo Tomb Raider, Mafia e entre outros, este vai ser uns vídeos que vão ficar intervalados com as séries de Minecraft que eu tenho de momento no canal, para trazer também conteúdo diferente sem ser Minecraft como vocês sabem, que eu gosto de trazer, outros tipos de jogo, e então vamos aqui começar a nossa aventura no Metal Gear, vamos lá ver como é que isto corre, atenção, nenhum dado, vamos lá começar isto, eu estou a jogar isto pela primeira vez pessoal, eu já nem me lembro dos botões sequer de qualquer tipo de Metal Gear ok, então isto está a ser praticamente, completamente uma novidade para mim voltar a jogar o Metal Gear ao fim de tanto, tanto tempo ok, por isso não me chamem noob, estou a aceitar aqui tudo e vamos ver como é que corre, ok, iniciar, contexto, fita, deixa eu ver, opções, só aqui rapidamente, ok, eu não vou mexer em nada disto, vou deixar isto como está e iniciar o jogo, normal, ok, bora lá, em uma era onde o mundo ainda era dividido em Oriental e Ocidental, The Boss, mãe das forças especiais e heroína da 2ª Guerra Mundial, desertou para a União Soviética, sob ordens do governo norte-americano, seu último aprendiz, Naked Snake, tirou a sua vida, mas para The Boss, a disserção não passava de um disfarço, ela foi criada, ah, eu estava a ler, boi, ela foi criada para se sacrificar e evitar uma guerra nuclear, essa foi a sua missão final, The Boss usou Snake para garantir que o legado dos Philosophers um vasto investimento militar sob controle do exército soviético alcançasse os Estados Unidos. Por essas conquistas tão grandiosas, Snake recebeu o título de Big Boss. Após dar as costas para, após dar as costas para os Estados Unidos, Snake começou a recrutar soldados com a ajuda de Kuziira Miller, um homem que ele conheceu na zona de guerra. Deixem-me ler desgraçados, em 1974 a dupla construiu uma base secreta no Mar do Caribe. O exército privado de Snake continuou crescendo até que a necessidade de possuir um elemento dissuasivo os induziu a obter uma arma nuclear. Enquanto isso, Major Zero, o homem que já havia trabalhado com o Snake para criar a Unidade das Forças Especiais Fox, usou o legado dos Philosophers para expandir sua organização de inteligência a Cypher. Cypher continuou alastrando suas raízes às camadas mais profundas dos Estados Unidos. Sem ter grupo militar próprio, Zero desejava juntar-se novamente a Snake, seu antigo camarada, e enviou Paz, o agente, para fazer contacto. Apesar de Paz ter tentado roubar o Metal Gear Zack, nunca ouviu falar do Metal Gear Zack, mas ok. Então, então vai ler, onde é que ficou aquilo? Ah, não faz isso? Olha, ficámos pelo Metal Gear Zack. Esta é uma missão de infiltração, você tem que ficar fora de vista. Antes de ir mais mais, use seus binóculos para reconhecer a área. O que você vê? Pressa o botão de botão para conseguir mais inteligência. Ah, ok. Os binóculos são equipados com um microfone direcional. Você deve ser capaz de ouvir sobre o que é que eles estão atingidos. Hum, nice! Então isto tem zoom ou nem por isso? Tem pois. Você deve tentar ouvir sobre esses soldados. Mesmo o Chatter Casual poderia revelar algo em um lugar como este. que sabe. Quais soldados é que ele está a falar? Vamos lá ver se a gente vê para aqui os soldados. Ok... De momento não estou a ver soldados. Ah ok, estou a ver ali dois. Então, supostamente não dá para ouvir o converse dele. Ah ok. O que é que temos ali? É um guarda, não deixe-o te ver, evitem o combate quando possível. Tudo tranquilo aqui, vamos seguir o caminho. Boa! Boa Simor, carrega no A para te mandares lá para baixo. Continuar o checkpoint. Como eu disse pessoal eu já não jogo há muito tempo o Metal Gear então os botões para mim são maquiavélicos, já sei que o A não é para carregar. Isto é para baixar. Isto é uma missão de infiltração, você tem que ficar fora de vista. Antes de ir mais longe, use seus binóculos para reconhecer a área. Isto é uma missão. Segue para o antigo prisioneiro, você encontrará os objetivos lá. Ok, pistola silenciadora. Aqui é para me baixar, aqui é para me levantar. Ok, bora lá então. Sim, podias me dizer qual é o botão para eu ver isso, não é Zé? O que você vê? Pressa o botão de chamar para conseguir mais intel. É um guarda, não deixe-o ver-te. Avoque o combate quando possível. Bele intel que ele me deu. Óculos de visão noturna. Ah, ok. Aqui mete-se nada. Aqui. Gás. Pente. O pente deve ser para enganar os bacanos, né? Pois está claro. Granada de mão. Aqui em baixo temos só pistola. E para cima temos silenciadora e lanterna ligada. Ok. Agora, qual é que será o botão? Pausa. Ah, ok. Nice. Já temos então aqui a visão geral. Última localização final. Ok. Zona de aterrissagem. Zona de aterrissagem. Zona de aterrissagem. E a gente tem que ir para aqui, não é? Ok. Maravilha. Menu. Exibir dados de missão. Esta é a transmissão que interceptamos. Chico chamou para a ajuda. Passa-se aqui também. Você está na área de presença de Nikos. Há algumas caixas ao oeste de um grande edifício. É uma navegação. É uma navegação. É onde estamos. Bússola ligada. Mapa. Mapa satélite. Visão perto. Longe. Ok. Estamos preparadíssimos então. Vamos dar aqui uma corrida rápida. Ok. Vamos aqui ter com este primo aqui em cima. Rt. Y. Toma. Não chore isso. Qual é esta arma? Fuzil. Hum. Não. Não quero. O B é o quê? Ah. É para agarrá-lo. Ok. Munição obtida. Arma primada e quadril. Ok. Como é que a gente entrou para o gajo agora? Deve ser aqui. Oh. Damn. Ok. Fuck that. Bora descer. Já fizemos aqui os estragos. Vamos seguir caminho. Ivesland. Ok. Nice. Vamos baixar-nos outra vez. Temos aqui o quartel. Eu não sei se quer entrar. Agora. Vamos lá. Para a área antiga. Para a área antiga. Para a área antiga. Para a área antiga. Mas pronto pessoal. Neste episodio. Eu não quero que ele fique. Muito, muito grande. E ele já está bastante grande. Ok. Mas pronto pessoal. Como eu estava a dizer. Eu não quero alargar muito o vídeo. O vídeo já está a ficar grandinho. E eu não quero que ele fique muito grande. Porque eu quero que consiga meter alguns vídeos ainda deste jogo no canal. E então a gente vê-se no próximo episodio. Que será em breve. Como é óbvio. Tendo em conta que temos as duas. As duas séries de Minecraft. E agora é esta do Metal Gear. Então já sabem. Fiquem ligados. Inscrevam-se. Se quiserem ver. Se são novos no canal. E quiserem ver mais Metal Gear. Deem uma olhada também nos outros vídeos de Minecraft. Por isso pessoal. Que já tenho inscrito. E que já é meu inscrito há mais tempo. E que gosta deste tipo de jogos. Espero que seja do vosso sagrado trazer Metal Gear. Se realmente quiserem. Deixem aí. O vosso like. E pronto. A minha parte está tudo. Fiquem bem. Vá. Peace. Tchau.